Estamos de volta com a segunda parte do tutorial do Airbus A310 para o FlexMetor 2020 Você não viu a parte 1, vou deixar o link aí na descrição Então encerramos, pronto para puxa acionamento Então já ligamos o beacon on Vamos ligar todas as bombas de combustível Nós vamos decolar aqui da 3.0 da esquerda Estamos aqui, portão acho que Fox 1 no 3 se não me engano, então call da direita Vou requisitar aqui, esse programinha de pushback É o ambitious pushback Eu gosto de usar ele, tem lá no flightsim.io para baixar para PC Para quem está usando o Xbox, ele tem o seu pushback aqui Então a gente clica aqui, prepare for pushback Você clica aqui, se tiver alguma porta aberta ele vai fechar tudo A jetway nós recolhemos A ACU galerinha, como nós estamos com a PU ligada, a gente não precisa dar ACU para acionamento A ACU é o arpneumático externo Então podemos desligar também, estamos com a PU Então para quem está usando o Xbox, é só usar aqui o controle pushback, você vai clicar para trás aqui Agora está recolhendo Demorou, mas foi muito, beleza? Eu vou usar o programinha aqui, ambitious pushback, eu gosto Então vou usar aqui o programa, pre-fly pushback Nós vamos já olhar também o checklist que tem no tablet Nessa etapa do voo, a gente já pode começar a utilizar ele Como eu falei para vocês na parte 1 do vídeo, eu baixei no flight.com.br Um checklist melhor O link também está aí na descrição para quem quiser baixar, um checklist mais completo Clico aqui, dou enter, request O Google vai chegar aqui para conectar Vamos aqui vir no checklist então Que é o before start checklist, cockpit preparation complete Sites on, então está o nave logo, beacons on, seatbelts on, no smoking on Feel quantity, nós estamos aqui com nove mil e poucos quilos Então três mais três, seis, mais três, nove Três e pouquinho, nove e pouquinho Então feel quantity, check it Navigation, flight plane, check it, land elevation Já colocamos lá Aqui na pressurização, land elevation Vamos pousar lá em Doha Doha, que é meio do mar Altímetros, vamos lá, não colocamos altímetros Aqui é justo 1 no 0 Perdão, aqui não, esse aqui é os mínimos também que a gente pode colocar aqui, tá? É aqui o altímetro Então aqui é o justo 1 no 0 no meia 1 no 0 no meia E aqui do copila também 1 no 0 no meia Vamos liberar o parking brake Começar o pushback O brake antes que ele está normal e on Antes que ele quiser o anti-derrapagem, né? Beacons on All doors closed Parking brakes liberei agora para fazer o pushback Beleza, estamos aqui fazendo o push Vamos começar o acionamento em breve Passando aqui A marcação A gente começa o acionamento Lindão, né, galera? Mas está pesado, viu, galera? Está pesado Está muito pesado Devo estar rodando aqui em 20 Acho que nem 30 FPS Galerinha, vamos colocar ignitions, então Ou em A Ou em B Alfa Bravo Na vida real eles alternam Então dias pares é A Dias ímpires é B Para usar o start E alternando, né? Esse modo crank aqui, galera É usado apenas para manutenção Os pilotos não usam E o modo contínuo A gente usa na decolagem E etapas críticas do voo Que aí o A fagulha dos As velas ficam direto, né? Para quem não sabe Depois que você aciona o motor Você não precisa ficar jogando fagulha no motor, né? Se auto alimenta Mas na decolagem Enquanto ele tem chuva Aí deixa em contínuo Por precaução Para não apagar o motor, né? Então vamos vir aqui No A Ignitions Repara que Automaticamente Ele desligou as packs Então O barulho aqui do ar-condicionado Vocês reparem que já Caiu, tá? Então aqui no Airbus A 310 310 Começa com o motor 2 Clicamos aqui em Start Motor 2, ó Open Repara aqui que ele vai começar N2 subir N2 está subindo Quando a N2 chegar em 20 A gente entra com combustível na linha, ó Ok Ok, pushback Completed Please set your parking brake Ó, 20 Entramos com N2 Parking brakes Agora que ele pediu, né? No pushback Parking brakes set Parking brakes set Agora eu vou acessionar o motor 2, ó Nossa, tá pesado, hein, galerinha Nossa Tô rodando em 2K e ultra-wide, tá, galerinha? Ok, senhor A gente tá mais pesado aí PAN has been removed See you at the side Have it, good flight Holding position Waiting for the visual Thank you And goodbye Goodbye, goodbye Ó, você viu o barramento de energia Já jogou no gerador e motor Isso é automático Lá no Boeing a gente tem que jogar, né? Airbus é automático Esperar estabilizar Quando ele terminar Ele joga novamente E open para a arme, tá? Vamos esperar estabilizar aqui, ó Beleza, estabilizou Agora o motor 1 Damos open aqui, motor 1 Mesma coisa Esperar N2 subir Um 20 Entramos combustível na linha Os sons aqui, galera Gostei demais Tá muito bonito Muito bom 20 Entramos combustível na linha Lindão, hein, galera Lindão Gostei demais desse aeronave Novamente Esbarramento foi lá para o motor Ele já pulou Motor direcionado Podemos deixar agora ignitions por enquanto em off Podemos desligar a PU off A PU bleed off Agora a PU está da Pino dos motores 1 e 2 A climatização já está em alto, né? Como a gente configurou Vamos fazer agora o Checklist After start checklist Pitch trim, hein? Vamos ajustar o pitch trim, galerinha? Como a gente configurou lá em performance Aqui está no tablet Aqui, ó Pes balançamento Aqui está 0.9 Voltamos aqui, ó Ajustou o pitch trim aqui, ó Está em neutro 0.0 Aqui, ó Então 0.9 Quase 1 Quase 1 Então trim 7 Rudder Rudder aqui Nós clicamos aqui para zerar o rudder Zero Spoiler Vamos arrumar o spoiler O autobreak máximo, né? Que é o reject the cough aqui do A3-Z10 Anti-ice sem necessidade O hand signal É quando eu não puxar back O rapaz faz o Sinal com a mão Que ele retirou o pino Dentro do impulso Atrapa Vamos testar também agora Os comandos de voo, né? A gente vem aqui em flight controls, ó Clica aqui Aparece aqui Então vamos lá Full down Sempre trazer o manche aqui para vocês Mais fácil não Full down Centro Full up Centro Full right Centro Deixa eu baixar um pouquinho o som também, hein, galera? Senão eu vou ficar surdo, né? Vai Full left Centro rudder Full right Centro Full left Flight controls Checkered Aí tiramos aqui Aí não trouxe para vocês, né, galera? Eu mostrei aqui esse painelzinho O E-CAN Você clica aqui, ó Você vai alternando Está tudo simulado, ó Motores, hidráulico Ah, elétrico Ah, elétrico Ah, elétrico Elétrico também DC, né? Ah, C-DC Bleed Ah, ar-condicionado Pressionização Combustitiva P.U. Flight controls Door E os wheels Bem legal, né? A temperatura dos freios Tudo simulado Ah, beleza After start Checklist complete Vamos fazer o taxi Vamos fazer o taxi agora Depois faz o Before takeoff Checklist Então nós vamos Deixa eu pegar a carta aqui, ó De Dubai É um decolado 3-0 da esquerda Então nós vamos Vim aqui no Vamos na quilo Até quilo no 5-alfa Ingressamos aí na Passagem Ah, galera Flaps Não, vamos esquecer dos flaps Então conforme a gente configurou Nossa performance é 15-15, ó Então a gente vai lá na cabine Para mostrar para vocês O 15-15 é o spoiler Perdão É o slats Mais o flaps O 15-0 é só slats Então Flaps set Agora vamos ver aqui Lose taxi Taxi lights Piking brakes Off Vambora, meus amigos A gente vai manter no máximo 30 nós De velocidade Em reto, né E curvando Máximo 15 15 nós Como que a gente vê isso? Aqui no ND, ó Tá vendo aqui em Ground Speed Tá 11, tá vendo? Tá 11, tá vendo? Quilo 1,5 Chegamos Comparada na barra da pista Arquibrake set Vamos fazer agora a check list de colagem, meus amigos, não esquece que o automático verificasse o profile está acionado, a potência aqui, a configuração do autotrote em flex, nós calculamos a performance, vou deixar também aqui, nem marquei na galerinha, deixar o infarto que vem aqui do FMC do Copila. Bom, vamos lá, ligamos aqui o radar meteorológico, sistema 1, transponder TARA, luz de decolagem, então strobo on, perdão, on, land lights, runway turn on, vamos fazer a check list aqui, ó, before take off, flight control, já checamos, slats, flaps, 15 barra 15 check, performance, já conferimos, configurações decolagem, já conferimos, transponder TARA, pecs, vou colocar on, ignitions, estava esquecendo, ignitions e continuo, opa, continuo, anti-ice sem necessidade, vambora galerinha, vamos dar a disparar o cronômetro aqui, ó, preparar o park brakes, vambora, tripulação, preparar para decolagem, para acionar o autotrote na decolagem, galera, tem dois modos, tá, nossa, que verdura, que eu estou em câmera lenta aqui, tão pesado aqui, tá, tão lento tal o negócio, galerinha, tá, vamos assim mesmo, vamos que vamos, só deixa eu alinhar aqui com a pista, pra mostrar pra vocês, deixa eu acionar o park brakes, a gente não acionaria o park brakes se alinhar com a pista, tá, mas só pra mostrar pra vocês, é, tem duas formas, ou eu vou clicar aqui no botão aqui, do mancho, ou vou clicar aqui pra acionar o toga, tá, o autotrote, deixa eu abrir a carta aqui também, fechar aqui, e colocar a decolagem, carta do nosso perfil de saída, né, vou fechar já bonitinho aqui, vambora, deixa eu liberar o park brakes, estabilizamos em 50, e acionamos, Vambora, galera, clica aqui, lets go, probe hits, ah, o probe hit, galerinha, outros relaxinhos do viki, Probe Hit Esqueci o Probe Hit Probe Hit e Windows Hit Eita Eita O Vickzão fazendo caca já Speed Alive Sem nós, check it SRS Nossa, estou em câmera lenta V1 Rotate Nossa, galerinha Esqueci o Probe Hit Não esquece não Positive Rate of Climb, Gears Up Decolando, meus amigos Vamos seguindo aqui A marcação aqui do Flying Director Não esquece do Windows Hit e Probe Hit Esquecido lá Probe Hit é o aquecimento do Piton Windows Hit é o aquecimento do para-brisa Podem ligar o Pilotomate agora Pilotomate com 1 Desarmar o Spoiler Está saindo nosso perfil de saída Pelo menos testamos nossa alarme aqui Takeoff com o FIG Como funcionou Ele tem umas restrições aqui, galera Está vendo? Ele vai manter os 180 nós 190 nós 220 nós Vamos recolher então Pelo menos flaps 15 barra zero 15 barra zero Recolhendo lá Olha lá como chama Esqueci o nome da torre lá A paisagem que Em Dubai é linda demais, né galerinha? É linda demais O Bolivar vai manter a restrição em 180 Agora 190 Então a gente mantém ainda os slats Podemos desligar as landlights Todas elas Aqui after takeoff checklist Slats Ainda não está totalmente retraindo Por causa das restrições de velocidade Temos nosso perfil de saída Landgears Já está Vamos deixar em off Em off Pax já estava on Altímetro Vamos ver nosso atitude de transição aqui São Atitude de transição aqui E 13 mil pés galerinha Não passamos ainda Vamos manter o altímetro Então O som dessa aeronave Está demais galerinha Está muito legal Muito legal mesmo Então não terminamos ainda After takeoff checklist Olha lá Aquele prédio lá Um dos mais altos do mundo Agora sim o FPS ficou melhor Galerinha Estava pesado demais E deu pau aqui Tablet Aqui ainda tem o limite de velocidade 220 nós Cruzamos 10 mil pés Podemos desligar o seatbelt Aqui nos passageiros Olha aquele hotel famoso também Seis estrelas em forma de vela Aquele condomínio em forma de palma Pena que está um pouco de névo ali embaixo Olha aí pra Deus Aqui é o mapa do mundo Não é? Ah não Aqui é o mapa do mundo Não é o outro Lindo demais galerinha Lindo demais Lindo demais Agora sim Passou a restrição Ele vai começar a aumentar Podemos agora sim Recolher os let's 13 mil Então agora altímetro em standard Standard E Standard Cadê o standard? Standard Agora sim After take off Checklist complete Podemos deixar ignitions agora em off também A aeronave galera Quando ela está leve assim né Porque é um trajeto curto Ela sobe bem rápido Ela sobeu quase uns 4 mil pés por minuto É que aqui ela está acelerando ainda né Mesmo assim ela está subindo 2 mil pés Então nós vamos no nível 360 Quando a gente estabilizar em cruzeiro A gente já vai começar a fazer a preparação para descida tá Porque o trajeto é curto Repararem aqui ó No navigation display Ele mostra também Nosso ponto Que vamos atingir a altitude de cruzeiro Essa seta azul O radar meteorológico está funcionando tá galera Já peguei uns locais com chuva Ele aparece aqui E aqui em branco Na setinha branca que está aqui ó A nossa ponta é a descida tá Está funcionando também O VNAV está funcionando tá galera É a melhor aeronave pro Xbox sem sombras de dúvida Podemos desligar também aqui os mínimos né Vamos usar mais agora só lá no pouso Já passamos todas as restrições Normalmente desliga aqui as com restrições A gente clica em Aeroportos próximos né Se der algum problema a gente já sabe Quais são os aeroportos próximos Pra gente E é isso galera Vou encerrando então essa segunda parte Do tutorial do Airbus A310 Pro Flight Simulator 2020 Eu volto agora com a terceira e última parte Quando a gente atinge o altitude cruzeiro E já vamos preparar a aeronave para a descida aproximação Ao aeroporto derramado Nosso destino em Doha